Tá bom, que é a parte mais tranquilinha, entendeu? Preste atenção querida, embora eu saiba que estás resolvida Em cada esquina cai um pouco a tua vida Em pouco tempo não serás mais o que és Ouça-me bem, amor Preste atenção, o mundo é ruim Vai triturar os teus sonhos tão mesquinhos Vai reduzir as ilusões a cor Preste atenção querida De cada mundo herdarás só o cinismo Quando notares para a beira do abismo Abismo que cavaste com teus pés Ainda cedo, amor Faca-te-faca Fica-te-faca Fica-te-faca Fica-te